Caraca, eram todas as minhas peças. Tem que maneirar um pouco na Parzer, né? Pô, entreguei todas as peças e não fiz nada, né? Se é essa, acho que não, né? Sei lá. Entreguei tanta peça. Perfil suspeito? Não, que é a mínima chance. O tribo vem forte. Não, não, tá. Eu barbarizei demais também, né? Só som de qualidade nessa live. 45 vitórias, 2 derrotas? CSI? Opa! CSI é conteúdo pro YouTube, hein? Eu não merecia, né? Que agora fosse essa aí, porque foi tão absurdo que eu fiz. Nossa senhora, eu não posso botar por aqui. Tem uns matos ali rolando, né? Vamos. Como é que é? O F2? Funcionando. Caraca, eu tô praticamente maluco aqui também, né? A qualidade? Não, eu esqueci, eu tava com a ideia. Tudo bem, mas ficou legal. Uns dois lançar atrás. Até eu ver que tá caindo tudo. Gave the quality. Um torrão pelo conteúdo? Trocar o local é perigoso agora pra ele. Alegre esse lance, né? Lance minimamente alegre esse. Só somzeiro aqui na live, né? Enquanto isso. Ah, ele tem esse. Ah, que safado. Nossa, eu tô muito morto aqui agora. Eu tenho esse ainda. Esse cara não tá aparecendo tão rápido, né? Dá pra manter as peças, acelerar um pouco mais, talvez, né? Ah, virou muita palhaçada, né? Que isso? Tá ganho, mas não precisava disso. Eu tive que evitar G4 ali. Senão eu tô mais morto ainda, né? Piscar 3, né? Deixa eu piscar 3, meio chato. Não vai sem hesitar, né? Muito perdido. Muito, muito perdido. Muito, muito perdido. E aí, foi. Salve, Cricão! Lembre de respirar e de piscar os olhos. Abraços. Que farce. Nirvana, pra dar uma tranquilizada aqui. A cinco, vou ter que jogar aqui. Não, não, não era ira. Acabou o D3. Agora, tamo vivo. Ah, tem esse. Caraca. Eram todas as minhas peças. Tem que maneirar um pouco na Barzer, né? O pessoal assusta um pouco nesse nível, parece, né? Ele vai querer entregar a dama daqui a pouco, eu acho. Vai acabar com o mate de cavalo e bispo. Épico. Ai, não, esse. Traz o cavalo, né? Empatou, né? Agora quer jogar rápido, né? Agora quer fazer pré-move. Vamos voltar pra dois e cem e chega, vai. Tô aloprando demais as partidas, né? E aí, Guilherme? Se é sair em todo mundo. É viciante jogar assim, né? Eu não me aguento. Já fui de novo aqui pra loucura. E aí, Guilherme? A esposição a gente jogou muito parecida já, né? Não jogou? Vou jogar um CB5 check ali, intermediário. Um H5? Acho que não. Agora um check descoberto esquisito. Não, mas aqui vai tocar o terror ainda, né? Bom demais, né? Essa derrubana. Em vez de cavalo F7? Ah, era possível. Não sei se era bom. Deixa eu rolar assim. Bom, acho que vai ter bastante ataque aqui ainda, né? Tem um torreão aqui rolando. Um bispo pulando pra F4, pra G5. Não, a live já era as 10, né? De terminar as 10. Esqueci do H3. Não fingi que eu vi. Vou jogar H2? Não, né? Aí eu vou levar mate, né? Se eu der check, ele tem um contra-check aqui esquisito, né? Mas aí eu troco as damas. Eu tô dando alguma coisa aqui, né? É que se eu dobrar, ele joga o H2 C5. Vou ter que dar qualidade aqui. Mas parece que é mais seguro, né? Não sei se eu acho que tá bom. Tá bom. Vou botar o P1 A7, ou começo a avançar. Acho que tá bem seguro, não? Parece. Se ele dobrar aqui, porque ele me dá mais, tá controlado ainda em G1. Então, acho que tá suave. Ele quer jogar torre D4, não? Ah, é. Talvez, né? Paciência. Ih, é chato o rei D4, hein? E rei D3. Agora tá chorando muito rápido aqui. Vou impostar o rei pra não ter os F2. Tá controlado, não tem nada. Tá controlado, não tem nada. Chegamos. Tá bom. Tá controlado, não tem nada. Não tem nada. O que é isso?